Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão, então se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, me segue no Instagram que é Glorinha Cabelos, todos os produtos que eu usar pra fazer esse procedimento aqui, eu vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo, tá bom? E todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao procedimento, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Então vamos lá, procedimento que hoje eu vou fazer um botox nesse cabelo, na verdade eu vou fazer um retoque de raiz, né? Eu já tenho o costume de fazer botox no cabelo dela e hoje eu vou fazer um retoque de raiz por manutenção. Essa cliente, ela sempre fez alisamento mesmo comigo, com progressivo, ela sempre fez alisamento com progressivo mesmo, mas depois do primeiro momento que ela usou o botox, ela não quis mais a progressiva, porque ela achou que o botox já era o suficiente pra ela, já tava dando um resultado muito bom, era o que ela queria, então assim ela ficou só fazendo botox. Então hoje a gente vai fazer um retoque, mas eu quero deixar bem claro pra vocês qual é a diferença de uma progressiva pra um botox, porque da mesma forma que eu explico pras minhas clientes, eu me comprometo a informar pra elas a diferença entre um e outro, eu faço a mesma coisa com vocês. Mas olhem só, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Quando você se dispõe a trabalhar na área da beleza, não só como cabeleiro, mas como esteticista, design de sobrancelha, tudo que você for fazer na área da beleza, tudo que você for fazer, você tem que entender que algumas clientes não vão se preocupar com o que você está fazendo, algumas, outras vão, vão te questionar, vão te perguntar, vão querer saber como foi que você descobriu aquilo. Então, ser cabeleiro é muito mais, no caso, não só cabeleiro, né? Trabalhar na área da beleza, vai além de você saber fazer um procedimento, entenda isso, vai muito além de você simplesmente saber fazer o procedimento. Você tem que saber fazer e entender o que aquilo faz na fibra. E isso é um mistério, porque muitas pessoas ficam falando que o Botox, ah, que o Botox é um tratamento, que o Botox... Tem muitas pessoas que têm a mente fechada pra aprender coisas novas. Na verdade, eu digo é assim, porque não aceita a mudança, não aceita as coisas. E assim, eu já, eu sei exatamente pra qual foi a função que o Botox foi criada, ok? Porém, hoje, ele está totalmente diferente do que ele era antes, né? A proposta que foi lançado o Botox, não estou falando exclusivamente do Botox da Jafa, que é o que eu estou usando no cabelo dessa cliente, não exclusivamente sobre ele, mas no geral, o Botox, ele nasceu, o Botox, no geral, ele nasceu com a proposta e hoje ele faz totalmente outra. Não é o contrário, mas ela... Quem mudou, na verdade, foi os profissionais, né? Os... As marcas foram só acompanhando o que os profissionais estavam fazendo, porque assim, um produto, uma marca lança um produto, ok, mas pra que esse produto venha a ter o resultado, a ação que, pra que ele foi feita, exige um profissional, né? Exige de um profissional colocar aquele processo em prática. E aí, como eu disse pra vocês, né? O Botox, ele foi feito pra uma função, mas aí os profissionais foram mudando a forma de trabalhar com ele e assim as marcas foram se moldando à necessidade dos profissionais. Mas, como a gente falou no início, trabalhar com o cabelo, né? Ser cabeleiro vai além de você saber fazer. Você tem que entender além do que o que você faz. Um exemplo. Certo, Glorinha, ainda não sei onde você quer chegar. Você trabalha com o Botox. Eu preciso entender o que esse Botox faz dentro da fibra, pra eu saber como deve ser feito, qual a melhor forma de trabalhar com ele e os resultados que ele vai me dar, tanto agora, no momento, como a longo prazo. Por quê? Porque eu não quero essa cliente só aqui, agora. Eu quero que ela volte depois, eu quero que ela me indique pra outras pessoas. E isso a cliente só vai fazer se ela ver que a longo prazo o cabelo dela ficou bom. Ah, meu cabelo ficou bom assim, então eu vou voltar pra lá. Você sempre vai estar fidelizando o cliente, tendo parceiros duradouros, quando você sempre trabalha pensando a longo prazo. Não só naquele dinheiro que você vai receber ali no momento. Assim, gente, eu já vivi todo o início que você pode imaginar que hoje está passando, que é muito difícil. Eu não me considero, assim, uma profissional há muitos anos na área, porque eu não sou. Eu sou bem novinha mesmo na área. Mas eu vivi experiências onde eu passo hoje aqui pra vocês, e às vezes você, que está há mais anos na profissão, pode ter vivido, mas que pra você passou despercebido, mas pra mim não. Eu passo um pente fino nas coisas, entendeu? Então, assim, eu vivi coisas e já passei por situações que hoje eu sei que você, como iniciante, vai passar também. Então, o que você tem que entender? É que tudo que você viver tem que virar lição. Você não pode estacionar em um lugar onde não te faz crescer. Trabalhar com cabelo, como eu falei pra vocês, não é só simplesmente aplicar um produto ou saber fazer uma escova e uma chapinha. É você entender o que é que um produto faz em um cabelo e o que esse procedimento pode causar de bom ou de ruim pro cabelo da sua cliente. Afinal de contas, você trabalha transformando a fibra natural. Então, você tem que entender pra depois atender a sua cliente. Aí, no caso do Botox, a cliente resolveu mudar. Aí, o que eu tenho que fazer? Gente, outra coisa, antes de continuar, deixa eu acobrar. Você está chovendo aqui, hoje, nesse momento que eu estou editando esse vídeo. Está chovendo e as crianças estão correndo na rua e brincando na chuva. Então, se vocês ouvirem barulho é porque eu estou na recepção, está caindo uma chuvinha maravilhosa e as crianças estão tomando banho na chuva. Eu queria instalar também. Mas, como eu sou adulta, é arriscada, eu adoecer e nunca mais ficar boa. Criança tem imunidade muito alta. Eu não tenho. Aí, enfim, se vocês ouvirem barulho é porque o pessoal está correndo na rua. Aí, quando a cliente resolveu trocar, porque o primeiro momento que ela resolveu trocar, eu não lembro exatamente qual foi o motivo. E aí, a gente fez. Quando eu fiz, ela gostou do resultado. É a mesma coisa que a progressiva? Não. Mas ela gostou do resultado, então tudo bem, a gente faz. Mas eu tenho que deixar ela ciente de que ela não tem o mesmo resultado. E como é que eu vou passar isso para a minha cliente, Lauren? Como é que eu vou deixar bem claro isso para ela? Entendendo, estudando mais sobre os produtos que você trabalha. O Botox, eu já ensinei para vocês em outros vídeos. Tem vídeo aqui, se você quiser mais completo, sobre toda a teoria do Botox, você vai encontrar aqui no meu canal. Mas, resumidamente, antes também de prosseguir, aquela cliente que está ali me mostrando uma coisa no celular é porque ela fez uma besteira em casa no cabelo e estava me perguntando ali se tinha como resolver. E o engraçado é que a mãe dela, elas são minhas clientes há muitos anos, tá? Aí a mãe dela disse assim, por que você vai pintar o cabelo em casa? Por que você não vai para a Glorinha pintar? Ela disse, por que é errado? E eu sei que a Glorinha não vai querer fazer. Ou seja, ela sabia que estava fazendo errado. Vocês estão vendo que minhas clientes têm conhecimento? E aí ela veio me mostrar se tinha solução e se o que ela queria colocar no cabelo ia funcionar. Eu disse, né? Passei, fiz a avaliação direitinho. Eu disse a ela que eu mesma não faria, né? Se ela quisesse fazer, tinha chance de dar certo. Aí ela foi tentar fazer. Eu acredito, né? Mas assim, gente, todas as pessoas que vocês veem aqui no meu canal são clientes. Então, por isso que às vezes eu tento fazer um vídeo sem ser narrado ou não, nem sempre funciona. Porque são clientes. Quando for um modelo, eu vou dizer, olha, gente, aqui é um modelo eu vou conseguir falar e explicar melhor pra vocês sem ser narrado. Porque num momento, às vezes, a gente deixa passar alguma coisa. Mas aqui é clientes. Eu atendo clientes todos os dias e eu gravo e posto aqui pra vocês. Aí, voltando pro Botox, aqui vai ter muitos vídeos completos eu explicando pra vocês o que é Botox, a diferença dele pra progressiva. Mas resumindo, gente, a proposta do Botox realmente é tratar e reduzir. Pra reduzir, ela tem que ter química. Aí, esse teor de química, ele pode ser ativado. Por mais que seja pouco, mas ele pode ser ativado. Então, nesse momento, eu indico pra vocês, assistam aqui, passo a passo, eu explicando o que é Botox pra você entender mais. Ou assista Maratone, que tem muitas lives aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.